Gente, a Polícia Militar conseguiu recuperar um veículo. Além do veículo, vários objetos, fruto aí de furto, foram recuperados também em Três Lagoas. É a Daya Oliveira que vem ao vivo aqui comigo trazer as informações. Como que se deu essa apreensão aí da polícia, minha querida patrulheira? Oi, Rúdia. Olha, esse caso aconteceu ali nas proximidades do Cinturão Verde, né? Próximo ao BR-262, ali uma região um pouco já afastada da cidade e a gente sabe que por ali é muito fácil fazer uma fuga, né? E foi isso justamente que aconteceu. Por volta das nove e meia, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar fazia patrulhamento na área e os moradores relataram aos policiais que neste momento já verificaram que dois homens em um veículo, uma fia de estrada branca, estavam agindo de forma desconfiada. Com a aproximação da viatura dos policiais, eles acabaram abandonando o veículo e fugiram. A gente sabe que por ali tem muita mata, eles estão foragidos ainda, então eles deixaram o veículo com a chave no contato e fugiram. Entraram no meio da mata e sumiram. Rúdia, quando os policiais chegaram neste veículo e começaram a fazer as buscas, verificaram que ele é de uma empresa aqui de Três Lagoas. Como o veículo tem rastreador próprio, eles refizeram o trajeto e eles viram que o veículo tinha passado por uma residência abandonada na Vila Piloto também, que fica próximo ali ao Cinturão Verde e provavelmente teria passado por lá após o furto nesta empresa aqui em Três Lagoas. Tinha objetos no carro, cilindros de gás, notebooks, baterias e quando eles refizeram esse trajeto, chegaram na casa abandonada lá na Vila Piloto, tinha mais objetos furtados, Rúdia. Então, todos esses objetos a polícia reuniu, aprendeu juntamente com o veículo para depois devolver, retomar ao proprietário, mas a gente tem fotos aí, como eu disse, cilindros de gás, diversas baterias, ferramentas, ferramentas até caras, compressores e muito mais. Nas fotos a gente vê que muitos produtos estão embalados, mas tinha muita coisa. No veículo, na casa abandonada e a polícia agora faz as buscas para encontrar os dois ladrões. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. E que consigam, né, que tenham sucesso então nessa busca, consigam prender essa rapaziada aí. Dai, obrigado, um abraço para você, daqui a pouco você volta.